Se a unha tá fraca, cabelo caindo, pele alterada, mãos e pés frios, se sente cansada, fadigada, preguiçosa, o sono não satisfaz ou dorme demais. Se você se sente, olha essa característica, presta atenção. Se você se sente energizada após atividade física, se sente bem, com bem-estar, isso também é um sintoma de que a sua tireoide não vai bem. E a tireoide, fundamental função em tudo no nosso organismo. Ela ajuda a controlar batimentos cardíacos, pressão arterial, temperatura corporal, energia, metabolismo, unha, pele, cabelo, intestino, qualidade do seu sono, emagrecimento, ganho de massa muscular. Se a sua tireoide tá em disfunção, você vai ter todos esses sintomas. Todos esses sintomas. Às vezes começam com alguns primeiro. Claro que você não vai começar com todos imediatamente. Mas com o passar do tempo, você vai desenvolvendo todos esses sintomas. Se você sente esses sintomas e nunca fez uma avaliação de tireoide, eu recomendo que você faça. Porque a grande maioria dos profissionais só trata a tireoide quando o exame de sangue passa ali dos padrões considerados padrões de normalidade. Mas o que eu quero dizer, né? Já que a tireoide é tão importante, eu quero abrir a cabeça pra vocês um pouquinho mais. Quando a gente faz o exame lá de tireoide, o TSH, o TSH avalia a função da sua tireoide. Nos parâmetros de normalidade, é considerado que você tem problema de tireoide quando o TSH passa de 4.8 ou 4.8, 5, dependendo do laboratório que você faça. Mas eu te digo, a grande maioria dos profissionais só vai tratar quando passa de 5 esse TSH. Por isso que você vai lá com todos esses sintomas, o profissional olha, Ah não, tá ótimo, não tem que fazer nada. Só que eu te digo, quando o TSH passa de 2,2, você já começa a apresentar os sintomas de tireoide.